Música Em pica-piroca, na pica-piroca, na pica-piroca, na buçeta dela Vai forte ela, bata canela, em bata canela, em bata canela Vai forte ela, bata canela, em bata canela, em bata canela Caralho, ô tô maluco, caralho, ô tô maluco Essa novinha tá demais, essa novinha tá demais Devagar, devagar, devagar pra não machucar Devagar, devagar, devagar pra não machucar Vem novinha, solta vadinha, boto na chota, boto no cozinho Boto na chota, boto na chota, boto na chota, boto no cozinho Boto na chota, boto na chota, boto na chota, boto na chota, boto no cuzim É mec, 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 tá aspiranha É mec, 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 tá aspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou foder na onda da mapinha Em pica piroca, na pica piroca, na pica piroca, na buçeta dela Vai forte ela, bata canela, em bata canela Caralho, ô tô maluco, caralho, ô tô maluco Essa novinha tá demais, essa novinha tá demais Devagar, devagar, devagar pra não machucar Devagar, devagar, devagar pra não machucar Vem novinha, solta vadinha, boto na chota, boto no cozinho Boto na chota, boto na chota, boto na chota, boto no cozinho É mec, 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 mec Caspiranha É mec, 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 mec Caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou fodir na onda da maconha Obrigado.